Fala galera, o Frenesi com o River do Demicheles lá na Argentina só aumenta, o time no cenário doméstico vem juntando bom futebol com resultados positivos, e parece não ter rivais por lá, inclusive já foi apelidado até de máquina, e aqui perguntaram ao treinador argentino se os brasileiros são realmente os favoritos para Libertadores, se há o que temer dos times daqui. A verdade é que vendo as primeiras fechas, não sei tanto, de Michele contesta. A ver o que disse, vamos a escutar. Bom, está claro que no futebol todo é possível, se bem é certo que as últimas Copas Libertadores as brasileiras arrasaram, eu não tenho dúvida de que, com muita humildade e com muito trabalho, nós, vivendo o passo a passo, temos que ter a mentalidade de ser protagonista. Depois veremos o desenvolvimento da Copa para o que nos dá, e outros equipos argentinos, que também, ayer, o argentino ganou em Brasil, tem seis pontos de dois partidos. Bom, não há que temer, não há que temer, e, de fato, a seleção argentina nos deu o claro exemplo de que tudo é possível. Bem, bem, muito. Com a ilusão, com a expectativa, e é certo, com alguns disparadores que de a pouco começam a dar sensações diferentes de o que podíamos perceber em edições anteriores. Também é certo, e não me lembro com quem de vocês o falávamos, a Copa, a Libertadores para os poderosos, se define depois de junio. Depois de julio. Claro, aí está o tema, Pablo. Contratam três jogadores. O Fluminense. Claro, três puras de Europa. E te cambia... Te sacan a bilhetera. Hoy, hoy, en esta fase de grupos, de hecho, se vos me perguntas, eu vos vejo jogar, para mim, River é mágico de qualquer um dos anos brasileiros. Sim. Hoje. Hoje, River é o gran candidato da Copa de Libertadores. Atlético Paranaense, que foi finalista, contratou a Fernandinho para jogar no tramo final da Copa de Libertadores. Lo sacou do City. E o puso da Libertadores. Claro, que é do City. Que pode valer, quizás, o que vale todo o plantelho de qualquer outro equipe. Claro. Sim, Tomi. Não só o que traigan os clubes de Brasil, mas o que se te pode ir de cá. Eu me lembro que Racing, em seu momento, não pudo sostener a Lautaro Martins. Sim, de plena Copa de Libertadores. Vino o Inter, com muito dinheiro, e se o levou, e Racing não o pudo retener. Matias Rojas, em este caso, também. Claro. Aníbal Moreno é um jogador que seguramente vão chegar muitas ofertas no próximo mercado. Então, obviamente, se começa a... Sim.